Lucas Vargas Terra, um adolescente que foi assassinado aos 14 anos de idade em Salvador no dia 21 de março de 2001. O caso ganhou repercussão nacional e internacional. Sua foto apareceu pela primeira vez no jornal Correio em maio de 2001. Foi apresentado no Linha Direta da Rede Globo em 30 de novembro de 2006. Foi listado em 2019 pelo Correio Comum dos Crimes que marcaram os últimos 40 anos na Bahia. Lucas Terra teria sofrido agressões e sido queimado vivo, supostamente pelo pastor Silvio Roberto Galiza, um bispo, um obreiro e um segurança da sede da Igreja Mundial em Salvador. Até o momento, apenas o pastor Galiza foi condenado pela justiça. Após ser condenada por danos morais, a Igreja Universal também pagou uma indenização à família do Lucas Terra. O caso ainda está em aberto. O júri popular do caso passou a ser adiado em março de 2020 devido a uma pandemia do Covid-19. Em 2021, foi aberta uma petição pública pedindo que o Poder Judiciário do Estado da Bahia marque a data do novo tribunal, do novo julgamento. O julgamento do caso, iniciado em 25 de abril de 2023. As últimas informações que surgiram é que a justiça está querendo fazer um novo adiamento acerca desse julgamento que deveria ser em júri popular. E também parece que a justiça está querendo que esse julgamento não seja filmado nas plataformas de redes sociais da internet e lei no YouTube. Antes de nós continuarmos, eu vou me apresentar. O meu nome é Robert Sinistro, do canal Máscara da Verdade. Curta e compartilhe o meu canal, se inscreva se você quiser e ative sininhos para notificação. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, eu vou colocar para vocês agora um vídeo onde mostra a mãe do Lucas Terra, a dona Marion Terra, falando sobre esse possível adiamento do julgamento e a possibilidade desse julgamento não ser filmado pelas plataformas do YouTube e das redes sociais. Dá uma olhada aí, galera. Pessoal, mais uma vez eu estou aqui para comunicar a vocês essa possibilidade do protelamento do julgamento do meu filho. 22 anos esperando para que esse dia, essa data do dia 25 de abril aconteça. Eu espero ainda que venha a acontecer, mas mediante as circunstâncias do que está acontecendo, da defesa, da própria justiça, dos direitos, entre aspas, dos criminosos, né? Porque a gente vê no decorrer de toda essa caminhada de 22 anos, há mais direitos dele do que da família, das vítimas de violência. Eles são protegidos de todas as formas, mas eu preciso muito, muito do apoio de vocês, que vocês compartilhem, que as minhas redes sociais se tripliquem em milhões de vozes de mães, de pais. Eu estou triste com isso, sabe, gente? Porque eu esperava agora no dia 25 de abril, espero que feche esse ciclo de impunidade. Mas eu sei que sozinha eu não vou conseguir se eu não tiver o apoio de vocês, o apoio do crescimento, de compartilhamento, de todos os participantes de YouTube, da minha rede social, do Instagram, do Facebook, preciso de vocês. Se o julgamento for adiado de fato, isso aí só vai me dar mais força. Mas a minha força, eu dependo das orações, do apoio de vocês, para que vocês passem adiante. Eu tenho certeza que juntos, com pais, com mães comprometidos, com a justiça, com a sociedade, também da Bahia, porque o apoio de vocês é muito importante para mim. Vocês são anjos que estão do meu lado, porque cada apoio, cada compartilhamento, cada pai, cada mãe, para que a gente possa juntos tornar essa luta mais forte. Se eles pensam que uma ameaça de que não vai acontecer o júri vai me enfraquecer, não vai. Eu fico imaginando como que a justiça desse país é uma justiça lenta. Porque se fosse para a justiça ter sido feita de fato, esses pastores assassinos já estariam na cadeia. Essa é a grande realidade. Infelizmente, essa mãe já tem sofrido há 22 anos pela espera desse julgamento, com júri popular, e esse julgamento já foi adiado uma série de vezes. Já foi adiado em 2019, adiado em 2020 por causa da pandemia, e agora, mais uma vez, já tem essa suspeita de adiamento desse julgamento. Eu vou contar para vocês um pouco a história do Lucas Vargas Terra, e de como tudo aconteceu em 2001, do assassinato que ocorreu dentro da Igreja Universal. Na noite em que desapareceu, em 21 de março de 2001, o garoto ligou de um telefone público para o seu pai, Carlos Terra, informando que estava com o pastor Silvio Roberto Galiza, e devido ao horário, ia dormir dentro da Igreja Universal, no bairro do Rio Vermelho. Durante as buscas, o pastor Galiza contou versões contraditórias sobre a última vez que viu Lucas. Segundo o promotor do caso, Davi Galo, o pastor se encontrava próximo ao telefone a que Lucas Terra ligou, e as buscas foram desfocadas por informações falsas. Em 23 de março de 2001, foi encontrado um corpo dentro de um caixote queimado em um terreno baldio, na Avenida Vasco da Gama. O corpo foi posto em espera ao longo de 43 dias no Instituto Médico Legal, o IML. Aguardando o exame de DNA, foi apontado que o corpo seria o de Lucas Terra, devido a uma mecha de cabelo e a partes da culpa que ficaram intactas, o que dias depois foi confirmado pelo laudo pericial da polícia. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asficiá-lo, e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa da morte e que se houve algum tipo de abuso ou mais contra o garoto. Este detalhe levou ao promotor crer que certamente houve o ato de violência contra a criança. Os peritos criminais encontraram no corpo restos de tecidos semelhantes ao encontrado na igreja do Rio Vermelho, ligando o crime à Galiza e à Igreja Universal. Lucas foi sepultado no cemitério do Bosque da Paz. O crime ocorreu dias antes do dia em que Lucas e seu pai imigrariam para a Itália, onde já vivia sua mãe Marion Terra. Segundo testemunhas, o garoto era um membro muito participativo dentro da igreja, e Galiza ficou obcecado por Lucas em pouco tempo, demonstrando uma atitude dominadora sobre ele. O pastor se incomodava quando Lucas ficava próximo às meninas e sempre convidava para dormir na igreja com outros garotos, o que era desconhecido por Carlos Terra. Os superiores do pastor transferiram Galiza para outra instituição, após descobrirem que ele dormiu na mesma cama com Lucas na igreja. Enquanto os outros garotos dormiam em um cômodo separado, porém após a transferência, Galiza continuou a visitar a Universal que Lucas frequentava. O pastor já havia sido expulso de uma outra comunidade religiosa, o que lhe valeu a ser apelidado de o secretário do diabo pelos moradores do bairro. As testemunhas que depuseram contra Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A testemunha que era a namorada de Lucas, no qual a gente não vai citar o nome por conta da segurança dela, a namorada do Lucas, de 17 anos, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa. O mesmo foi relatado por outras testemunhas. Vários veículos de comunicação estão relatando sobre esse caso. É óbvio que o único veículo de comunicação que não está falando desse assunto é a Rede Record. É óbvio que a Rede Record, o dono é o Edir Macedo, que é o mesmo dono da Igreja Universal. Mas os veículos de comunicação mais importantes, como a UOL, a CNN Brasil, a Rede Globo e o SBT, estão falando sobre esse caso. Vamos dar uma olhada em partes de reportagens que foram feitas aí com a Bariol Terra. Mais detalhes para vocês. Isso aconteceu em 2021, Lucas Tierra tinha 14 anos de idade, e o corpo dele foi encontrado carbonizado, dentro de um baldeiro, na unica básica da Igreja. O Lucas, ele frequentava uma igreja muito conhecida daqui, o que foi que aconteceu? Na época, o principal suspeito, o pastor, o pastor, Silvio Roberto Galiza. Nas investigações, ali acabou, a suspeita era de que ele teria feito o quê? Abusado de lutas e depois queimado ele vivo. Só que aí, o pastor Galiza, ele foi preso, só que houve uma reviravolta nesse caso, e Galiza acabou delatando aí outros dois pastores que vão à Júlio Popular no dia 25. Os pastores Fernando Apareceu da Silva e Joel Miranda. Segundo Galiza, o que foi que aconteceu? Os pastores estariam em um ato alissexual, o Lucas teria visto, e aí, por esse motivo, ele teria sido assassinado. Eu estou aqui com a Marion, que é a mãe do Lucas, né? Depois de quantos anos, né, Marion? 22 anos, os dois pastores não à Júlio Popular. Galiza, ele foi condenado, é que o seu amigo está em liberdade, mas o governo vai ter o maior justiça do Brasil. Ih, eu quero, olha, Cazineiro, são 22 anos esperando por esse juramento. Na realidade, eu como mãe do Lucas, minha família, nós é que fomos condenados pela justiça baiana. Eu espero que a sociedade baiana, eu confio na sociedade baiana, que julgue e condene esses assassinos, que eles não fiquem impunes, porque eu acho que eles já viveram livremente, como se nada tivessem feito. E o que eu quero, como mãe, é o direito de, pelo menos, vê-los sentarem no banco dos réus, e serem condenados. E eu tenho certeza que a sociedade vai dar pra fazer isso, porque o meu filho não sabe. Mesmo que eu quisesse, Cazineiro, trazê-lo de volta, eu não posso trazer. Mas eu, como mãe, eu continuei lutando, acreditando na justiça, da sociedade baiana, pra que eles condenem, julguem e condemem. Porque o meu filho não está mais aqui, mas onde os filhos estão. Outras mães têm que ser amparadas, porque enquanto eles estão aí, com medo do julgamento, desacusadas, eles estão aí, os deputados de todos os filhos, e o que eu digo é que eles sejam violentos, eles têm que ser violentos. Só que os jurados, ou como a sociedade baiana, ela tem a mesma possibilidade, como eu, como mãe, como pais, com o que eu digo, esses assassinos, que eles sejam julgados, que eles sejam condenados. Então, eu não perdi a verdade, porque a gente tem a família toda, que o cara está tendo a justiça, é verdade, sabe, eu tenho que chegar a esse dia, desses julgos, inclusive, né, a dor permanece, a saudade, ela permanece, né, que vinte e vinte e vinte e vinte, então, não seja, ou um salvo que já aconteceu ontem, você está bastante emocionada, inclusive, e o seu esposo lutou todos esses anos, não é o único presente, mas, não é o crime, vai ser também o momento de justiça com ele. Eu me coloco aqui agora, no lugar do Carlos, porque ele lutou tanto, tanto para que esses homens fossem julgados, e eu acho que a justiça baiana, ela tem a obrigação de não impedir gravação, ela tem a obrigação de não impedir nada, porque eles já deram liberdade demais para esses homens. Esses homens viveram livremente, vinte e dois anos tiveram a vida, enquanto nós vivemos na merceda da sorte, acreditando que um dia esse julgamento fosse acontecer, e agora chegou a hora do julho. Eu acho que ninguém pode impedir que haja filmagem em vinte e dois anos, ninguém pode impedir nada, nada, eles têm que simplesmente, a justiça tem que abrir as portas, para que a sociedade baiana, para que os pais e mães estejam aqui, para juntamente comigo, ver esses homens sentarem no banco dos réus. Eu não acho justo, sabe? Eu não acho justo eles estarem usando impedimentos, cláusulas e regulamentos do processo penal que nem existe. Mariola, quanto a pouco a gente vai voltar, você está tendo a explicar com relação a questão da filagem do júri, porque eles pediram, solicitaram essa gravação, só que foi negado, mas acabou, o que a gente vai explicar com relação a todos os seus candidatos, que vão conseguir receber para que o júri seja firmado. Já já eu volto com mais detalhes em relação a esse caso, que realmente chocou, foi emblemático, e agora o júri vai acontecer no dia vinte e cinco de abril, às oito horas da manhã, tá já volto com vocês. Eu me coloco aqui agora no lugar do Carlos, porque ele lutou tanto, tanto para que esses homens fossem julgados, e eu acho que a justiça baiana, ela tem a obrigação de não impedir gravação, ela tem a obrigação de não impedir nada, porque eles já deram liberdade demais para esses homens, esses homens viveram livremente, vinte e dois anos tiveram a vida, enquanto nós vivemos na merced da sorte, acreditando que um dia esse julgamento fosse acontecer, e agora chegou a hora do júri, eu acho que ninguém pode impedir que haja filmagem, em vinte e dois anos, ninguém pode impedir nada, nada, eles tem que simplesmente, a justiça tem que abrir as portas, para que a sociedade baiana, para que os pais e mães estejam aqui, para juntamente comigo, ver esses homens sentarem no banto dos réus, eu não acho justo, sabe, eu não acho justo eles estarem usando impedimentos, cláusulas, e regulamentos do processo penal, que nem existe. Mariola, mas a pouco a gente vai voltar, para que a gente vai explicar, com relação a essa questão da filmagem, do júri, porque, eles pediram, quando citaram essa gravação, só que foi negada, que a gente vai ter mais, com relação, com o que o dado, né, e com o que a gente vai descobrir, para que o júri seja filmado, já já volto com mais detalhes, com relação a esse dado, que realmente chocou, emblemático, bom galera, como vocês puderam ver no vídeo aí, a mãe do Lucas Terra, né, a Marion Terra, ela está pedindo, para que seja feita a justiça, e parece que a justiça brasileira, não está colaborando muito, com essa justiça, que deve ser feita, a favor do Lucas Terra, a pergunta que eu faço, para vocês é, até quando, esses pastores, da igreja universal, vão ficar impunes, por esse crime violento, por esse assassinato, que foi cometido, em 2001, já se foram, 22 anos, de impunidade, desses falsos profetas, e enganadores da fé, falsos pastores, que disseminam, um falso evangelho, enganam, milhares de pessoas, e assassinam, também, pessoas inocentes, essa é a mais dura, realidade, para quem é fanático, por esses sistemas, religiosos, gospel, lembrando aqui, que eu não estou falando, de todas as igrejas, nós estamos, apenas falando, de falsos profetas, enganadores da fé, e esses pastores, da universal, não passam, de um bando, de enganadores, a verdade, tem que ser dita, para que todos, saibam, a igreja universal, é uma empresa, essa é a verdade, não passa, de uma empresa, para faturar, em cima, dos fiéis, e muitos, continuam, sendo enganados, por esse, falso, sistema, religioso, gospel, nós vamos, continuar, acompanhando, esse caso, do Lucas Terra, até o fim, até que esses, assassinos, inescrupulosos, sejam, presos, na cadeia, e vamos, continuar, sempre, divulgando, coisas novas, que a Marion Terra, estiver postando, nas redes sociais, dela, e vamos, ajudar, vamos, ajudar, para que esses, assassinos, sejam, presos, logo, logo, na cadeia, e eu espero, que a justiça, seja feita, que a justiça, seja feita, e que esses, homens, sejam presos, que eles, apodreçam, na cadeia, bom galera, se vocês, gostaram, do meu conteúdo, curta, compartilhe, e se inscreva, no canal, desejo, a vocês, uma boa sorte, e até a próxima, hoje, é 25 de dezembro, do ano, de 2017, eu estou aqui, no cemitério, onde, o meu filho, caçula, o adolescente, Lucas Terra, está, estão, ao melhor, os seus restos mortais, Lucas Terra, o meu filho, foi assassinado, amarrado, amordaçado, espancado, violentado, e segundo o laudo, da polícia técnica, e científica, aqui da Bahia, de Salvador, ele foi queimado, ainda com vida, os acusados, são o bispo, Fernando Aparecido da Silva, o pastor, João Miranda, o pastor, Silvio Galiza, e também, o Aparecido Reis Júnior, o bispo, Aparecido Reis Júnior, e eu quero, nesse dia, fazer uma pergunta, para o Macedo, por que, que, até hoje, o Macedo, não expulsou, esses assassinos, da Universal, ei Macedo, você que alto, se intitula, bispo, para mim, você é um canalha, você é um canalha, porque você sustenta, eles, e eles continuam, na Igreja Universal, segundo, as próprias declarações deles, eles continuam, na Igreja Universal, orando pelo povo, fazendo programas, de rádio e televisão, sendo protegidos, por você, esse processo, vai completar, já, 16 anos, que assassinaram, meu filho, e a Universal, contrata, dezenas, de advogados, a equipe, a última equipe, que esteve aqui em Salvador, na última audiência, de instrução do processo, foram 12 advogados, e sabe quem é que paga? Você, porque é os seus bispos, que falam, os que estão com você, ao seu lado, que dizem, que você que paga, por que, você que abafou, esse crime, por que você, não expulsou ainda, esses bispos, da Universal, Por que você, não colocou eles, para fora, continua protegendo, pagando salários, eles continuam, orando pelo povo, e o meu filho, meu filho, está aqui, os restos mortais, do meu filho, estão aqui, no cemitério, eu só quero justiça, eu não quero vingança, porque se eu, quisesse vingança, eu já tinha, agido da minha maneira, como qualquer outro pai, já tinha agido, eu quero somente, justiça, eu quero que, todos sejam presos, agora Macedo, coloque eles, para fora, expulse-os, não pague, mais advogados, esses 16 anos, eles estão sendo, sustentados, pelos dízimos, e pelas ofertas, do povo da Universal, as equipes, de advogados, que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, para Salvador, para defendê-los, não vem de graça, não, são milhões de reais, nesses 16 anos, que vocês já gastaram, são 48 recursos, para impedir, que eles sentem, no banco dos réus, mas graças a Deus, agora no ano, de 2018, todos eles, vão sentar, no banco dos réus, e é eles, que declaram, nos autos do processo, que continuam, trabalhando, na Universal, não é eu, que estou inventando, não, não são, acusações, conversões, fantasiosas, existem, provas concretas, provas concretas, que dizem, que eles, assassinaram, meu filho, eles vão sentar, no banco dos réus, sairão condenados, e o sangue do, olha, o sangue dos justos, clama, até hoje, por justiça, e aqui na Bahia, o sangue de Lucas Terra, também clama, por justiça, eu só quero justiça, agora, eu não entendo, você, por que você, nesses 16 anos, protege, esses pedófilos, assassinos, meu filho, foi violentado, meu filho, foi espancado, amarrado, e a cortina da igreja, que amorda, pegaram um pedaço da cortina da igreja, universal do bairro Rio Vermelho, e amordaçaram ele, com o pano da cortina, as provas, são como eu disse, as provas, é, 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 não são fantasiosas, são concretas, quem teve acesso, os teus advogados, a equipe de 12 advogados, que tiveram acesso, ao processo, assim como eu tenho, que conheço todo o processo, vírgula por vírgula, já luto, juntamente com minha esposa, Marion Terra, nós lutamos, esses 16 anos, somente por justiça, eu não quero vingança, eu não quero, Macedo, que você morra, eu quero que você viva, daí preso também, você merece estar na cadeia, atrás das grades, de uma prisão, porque você está, protegendo eles, é eles que dizem, que você está, protegendo, é eles que te acusam, dizendo que você, paga para eles, permanecerem na igreja, por quê? O que tem por trás, de tudo isso? Por que, esse desespero, para que eles, não sejam julgados, pela sociedade baiana? O que eu quero, é só isso, justiça, e que você, coloque eles, para fora, expulse eles, ou então, dê uma explicação melhor, para mim, o que todo mundo, pensa aqui na Bahia, é que você está, envolvido no crime, eu não sei, eu não tenho certeza, mas já que você, paga, equipes milionárias, de advogados, você paga, salário para eles, eles não são, ex-pastores, e ex-bispos, eles continuam, atuando, continuam, exercendo, o sacerdócio deles, na Igreja Universal, na Igreja Universal.